Atenção senhoras e senhores, observem uma mulher disposta, uma senhora que veio ainda criança de Jaguaribe e nos pediu emprestado o facão justamente para fazer uma podagem na árvore que está de frente à sua residência. É realmente eu estou impressionado porque eu tentei cortar esse galho a pedido da dona Socorro, não consegui né, e ela está conseguindo ali, é incrível né, é a prática, eu acho que lá no interior, mas faz muitos anos que ela mora aqui né. Vamos ver se ela vai cortar ou não, olha aqui a dona Socorro, só observando aqui, para ver se ela vai conseguir cortar, já saiu outra senhora ali observando, para ver se ela vai conseguir ou não. Vamos ver se ela corta ou não corta esse galho, e é com as duas mãos que ela usa as duas mãos, cortou a parte com a direita, voltou para a esquerda e já voltou para a direita novamente. Mas pela nossa experiência ela está conseguindo, olha, veja só. Acabou de dizer que foi criado e comendo que foi farinha e rabadura. Ela só comia queijo, porque ela é filha do seu Osmar, o maior vendedor de queijo aqui do Alvorene. Vou me buscar o queijo puro lá em Jaguaribe, para vender aqui. É, parece senhoras e senhores, que estou perdendo para ela, porque nós tentamos e não conseguimos, e ela está cortando. Hoje 27 de setembro de 2000 e... 27 de setembro não, 27 de março, não sei de onde foi que eu tirei esse setembro, de 2021. Sábado, né, guardando aí para ver se a filha do seu Osmar vai conseguir cortar esse galho no facão. E aí é uma cearense de Jaguaribe. Jaguaribe todo mundo já conhece, né? Doutor de Anjos. Ave Maria. Vocês ouviram o sobrenome dela? É Luciena Doutor de Anjos. Deu o nome completo ainda, viu? Pois é. Parece que ela vai conseguir. Vamos ver, né? Esse é o canal Afonso Machado Jornalista, que já tem mais de 4 milhões de visualizações e apenas 20.200 e alguns inscritos. Vamos se inscrever no canal, senhoras e senhores. Vamos compatibilizar o número de inscritos com o número de visualizações. Meu Deus do céu! Veja só que mulher valente, que mulher disposta. E é porque choveu, tá tudo muito liso, né? Deslizante aí. Muita água. Dois dias chovendo. Quase três aqui no Ceará. E em Fortaleza. Vamos ver se a senhora vai conseguir essa pureza. A senhora vai conseguir cortar um galho grosso de uma árvore, né? Na base do facão. Porque aqui as árvores são podadas, são cortadas, mas com uma serra elétrica, né? Agora, na base do facão assim, eu mesmo tentei e não consegui. Ela pegou o facão aqui, livre e espontânea vontade e foi, se não importa lá. Vamos ver se ela vai conseguir ou não, né? Impressionante a disposição da mulher nordestina, da mulher cearense, da mulher jaguaribana. A memória do celular pode até falhar, mas a força de vontade dessa mulher não falha, né? A disposição, né? Mulher disposta. O problema aqui nos dois braços e bucite, tá ficando difícil segurar esse celular aqui por muito tempo, né? Mas vamos lá. Tá chegando perto. Eu gostaria de ressaltar que ela não está cortando a árvore, ela está poldando, né? São muitas árvores aqui, vocês já sabem que todas foram poldadas, ó. Justamente porque se não poldar aí, aí cai tudo, né? Aí é tudo principalmente para chuvas. Aí ela está simplesmente poldando para diminuir a folhagem que é demais para que não caia a mesma. Então, com a força das águas, a chuva, está chovando demais, né? Aqui em Fortaleza é chuva todo dia. Eu vim melhorar agora, mas eu estava numa deprê daquelas. Só o Serginho e Machado lá para a gente conversar. Aí o Serginho tem que dormir também, tem que fazer as coisas dele, tem que dar os passeios dele, né? Aí eu fiquei só, mas vim aqui fazer essa filmagem, cortar o capim e melhorei. Aí fazendo essa filmagem aqui dessa senhora poldando uma árvore que eu não consegui poldar. Aí já, já despertaram as ideias aqui, já clareou a mente, estou tranquilo. Estou torcendo por ela, para que ela consiga, que ela consiga poldar esta árvore. Cortando esse galho, ela resolve o problema da árvore. Retira toda a possibilidade da árvore cair. O que derruba a árvore é justamente o excesso de galhos, por consequente de folhas também, né? Pouca gente entende isso, né? Se a gente precisa cortar o cabelo, imaginem as árvores terem poldado seus galhos e suas folhas, né? É, senhoras e senhores, pelo que nós observamos, a mulher conseguiu. Oi? Como é? Afonso Machado, jornalista, conseguiu. A mulher conseguiu. A mulher realmente é fera. E vamos nos aproximar mais um pouco dela aqui, para que todos percebam que a mulher conseguiu. Tá de parabéns, minha senhora. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Essa aqui é a mulher, a mulher cearense, jaguaribana, nordestina, brasileira. Tudo mais, valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tá aí, ó. A árvore totalmente poldada, agora não tem mais possibilidade de cair, né? Ela vai regenerar numa boa, acompanhando aqui as demais, ó. Todas poldadas. Mas, qual o seu nome mesmo, é a dona? É, Luciene Augusto de Aos. Ha, 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 ha. Dona Luciene deu, foi completo. Tá aqui a testemunha, a dona Socorro, né, dona Socorro. A Socorro, a senhora acreditava que ela conseguisse. A senhora acreditava que ela conseguisse. A senhora acreditava. A sua vizinha já conhece há muito tempo, né? Sabe que a mulher é disposta. Não é, senhoras e senhores, então tá aí, ó. A mulher cearense, mais precisamente aqui do Alvulene, nascida em Jaguari, mas criada no Alvulene, consegue poldar árvore em pleno sábado, 27 de... 27 de março de 2021. Valeu, Jesus!